A perda tá me ensinando! Eu tenho que me... Calma. Você não pode ir. Tá, eu quero todo mundo em silêncio. Tá bom, guarda. Isso que é em silêncio. Fala aí meus amantes com vocês! Eu sou a Edson Weezer, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente veio fazer uma loucura, Dodô. A Dodô que trouxe a gente pra loucura, na verdade. É, a Dodô, ela tá em família, gente. Eu me trouxe, gente. Um alfame, pra virar uma peneira. É ódio, uma peneira. Gente, seguinte. Hoje a gente tá aqui pra fazer pisses. Exato. E eu tô bem animada, porque eu vou fazer um pisses que eu não tô muito... Eu tô muito animada. Você quer mostrar só depois. Eu acho que eu vou mostrar agora. O que que eu faço? Posso agora ou depois? Mas já tá tipo 100% de certeza que você vai fazer. 100% de certeza que é esse. Ai, então a gente pode ver. Olha, eu vou fazer esse pisses aqui. De coraçãozinho. Espero que tenha coraçãozinho. Como ela é coroa. Eu faria esse aqui, ó. Você? É. Mas eu faço três iguais. É, eu vou fazer esse. Só que eu vou fazer esse aqui, ó. Eu vou fazer esse aqui, ó. Ai, entendi. Nossa, esse é lindo. Esse é lindo. Eu não sei se eu faço assim ou de argolinha. Porque eu sempre tive vontade de botar de argolinha. Igual esse aqui, ó. Eu gosto de argolinha. Eu também gosto. Muito lindo. Olha a orelha, né? Quase não tem gosto. Esse aqui, ó. Eu só tenho três. Esse é maravilhoso. É, eu vou fazer a Dodo Tênis. A Dodo Tênis. Nossa, eu acho que eu vou fazer esse daqui. Do outro lado. Bonito. Não, essa orelhinha não tá toda pelada, coitada. Mas eu vou fazer tudo esse e depois um pra outra. Ah, hoje você tá usando brinco, né? É. A minha mulher era assim antes de conhecer a Cris. Agora, ó. Ai, meu Deus. Cris, por favor. Já saiu cura mais ainda, né, Russo? É verdade. Eu tinha mais três aqui que eu ranquei, ó. Nossa, eu tinha. Eu tinha um aqui, lembra? Eu e Ana, eu tinha um aqui. Só que com o tempo saiu. Aí que caiu, assim, que eu bati e saiu. Eu tirei um café da moto. Daí saiu. Nossa, agora ele não doeu. Mas não doeu. Não doeu, eu juro. Eu também não doeu nada quando saiu daqui. Mas... Ele levanta pão. Ele levanta pão. Ela dura ainda. Mas, enfim, gente. Vou fazer os pierces de hoje. Eu tô muito animada. Eu vou fazer só o pierce. Só pra dar aquela conversada. O brilhinho, entendeu? O glow. O glow, ó. Mas, enfim, gente. Já vai deixando muito like. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda. E, ó. Minha mãe e a mãe de Ana tá vindo pra cá pra assinar os nomes. Porque a gente é de menor. Então, a minha mãe e a tia Adri. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente não sabe fazer nada sozinha. A gente não sabe fazer nada sozinha. Então, precisa das nossas mães. Para... Ela ainda tirou onda, né? Da cara de hoje. Tirou. Ela riu da nossa cara. Mas, enfim. Elas já estão chegando. Então... No momento que ela chegar... Então, a minha se prepara, viu? Vamos virar peneira. Virar peneira. Peneira. Galera, tô aqui escolhendo as minhas joias. E, ó. Olha essa aqui. Eu tava em dúvida. Só que agora vai ser esse coração. Ele é muito lindo. Eu vou... Ai, meu Deus do céu. Agora a Ana tá escolhendo. Ana, você tem dúvida também? Isso, ó. Eu tenho dúvida. Meu, meu. A Ana tá escolhendo bem esse daqui que é... Cobrinha. Cobrinha. É. Não é a Aninha. Para, Ana. Eu falei que combina com a Doutora. Naja. Qual é a Doutora? Os dois é bem bonito. Ah, eu prefiro a Najinha aí. Você prefere qual? A Cobrinha. A Cobrinha. A Cobrinha. Eu também gostei da Cobrinha, Aninha. Porque a sua orelha, ela é toda dourada. Ah, não sei. Entendeu? Não. Eu também gostei dos dois. Hummm. Ah, esse, Ana. E eu tenho muita escolha pra escolher. Sério. Tem muita, muita, muita. Eu tava ainda... Tipo assim, ó. Na verdade, você escolheu esse aqui primeiro, né? É. Escolhi esse primeiro. Só que depois eu encontrei com esse. Tipo assim, pai. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida demais. Não. Mas... Eu acho que vai acabar sendo o coração mesmo. Ai, meu Deus do céu. Não, é meu. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Olha a cara da Dodô. Vai, vai, vai. Ai, que medo. Já foi? Já foi. Eu não senti nada. Mentira. Juro. E galera, agora chegou a minha grande hora. Tô um pouquinho nervosa. Tô um pouquinho nervosa. Olha a Dodô. Ela já furou nosso corpo. Maravilhoso. Olha que lindo. Nossa, eu amei. E não doeu nada? Nada. Nada, nada. Não sentiu nada. Eu tô ficando nervosinha. Porque dá aquele nervoso, sabe? Cuidado, cuidado. Tô aqui na máquina. Vai, gente. Ai, meu Deus do céu. Qual que ela vai fazer? Ai, esse lado aqui. É nesse? É esse lado. Ai, meu Deus. Chegou a ver da Letinha. Tô muito nervosa. Ai. Agora tá tudo certo. Nossa, essa situação. Tá nervosa? É, tá um pouquinho nervosa. Dá aquela, tipo... Tipo, ansiedade. Tá gravando. Mas vai dar tudo certo. Gente, ela tá rindo muito. Tipo, muito mesmo. Que louca, né? Literalmente rindo de nervoso. O que você acha disso, tia? Ai, eu tô rindo. Dela, porque... Tá plateia. Mas... Tem que falar isso aí. Calma, calma. 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 Tem muito tempo. É só pegar então. Vai. Vai. Vamos lá? Calma, vai lá não. Calma, calma, calma. Calma ali. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Peraí, tá aí. Deixa eu desligar. Eu preciso pegar essa câmera. doente 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 doente. Peraí, calma. Calma, calma. Eu quero ir todo mundo em silêncio. Tá bom,ás? Tchau. O silêncio é meio do silêncio. Foi. Foi. Foi! O quê? Eu? Pode falar. Mentira que foi. Foi! Mentira que foi. Sério? Mentira que foi. Foi! Mentira que foi. Foi! Não dói. Calma, ela vai passar. Mentira que foi. Não foi. Mentira que foi. Mentira que foi. Deu um pouco e travou. Mentira que foi. Mentira que foi. E o toca disco travou. Gente, mentira que foi mesmo. Foi, Letícia. Foi aqui para você. Rápido. Doeu? Não. Muito legal. Doe mais? Nossa, ficou muito tranquilo. Vamos ver. É a coisa que eu ganhei a hora. Eu tô gostando, velho. Eu tô gostando, velho. Foi. Caramba. Meu, você viu? É muito rápido. Mano, foi muito rápido. É de nada. Já vou fazendo também. Aí, ó. Já animou. Aí, ó. A mãe já animou também. Não é até todo mundo. Não dói nada, né? Manda pra fila. Vamos ver. O quê? A Letícia, as caras doas diziam melhor de foda. É até a gente falando tipo a dor, sabe? Ela tá preocupada. Passou a joia já? Mentira. Passou? Passou. Ah, pronto. Falta só fechar. Escutou o clique. Pronto. Que lindo, meu. Deixa eu mostrar aqui, Mari. Olha que lindo. Nossa. Maravilha. Nossa, ficou muito linda. Ainda bem que você escolheu essa. Combinou. Gente. Foi. Deu certo. Olha isso. Tá gravando certinho, mãe. Vem aí pra mim. Tá, vai. Meu. Eu não tô acreditando. Olha que lindo, cara. Meu. De verdade. Eu tô muito apaixonada. Cadê o espelho pra você ver? Meu. De verdade, gente. Não doeu nada. Ficou lindo. Não doeu nada. Eu tava muito assustada. Porque, gente. Eu sinto muita dor. E dessa vez eu não senti nada, cara. Eu tô lá sempre. Ai. Eu tô muito feliz. Meu. Arrasou. Obrigada, viu? Ficou perfeito. Ah. Pronto. Pode ir. Eu ouvi vocês. Calma. Você ia fugir? Não. Tá. Tava esperando eu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que lindo. Ficou lindo, né? Ficou. Olha sua vez. Vai lá. Vai lá. Meu. Deixa eu passar aqui. Fechando a porta. Vai, chegou a vez da Ana. Preparada. Pode virar mais pra lá. Ai. Calma. Calma um pouquinho. Calma. 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 Já foi. Já foi. Pronto. Já foi. Já foi. Mentira. Já foi. Mentira. 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 E Ana, olha como que ficou. Não, ficou perfeito. Ficou muito bonito. Perfeito. Nem eu tô acreditando. Nem palavras pra descrever como que ficou. Sério, essa joia é muito linda. E a Dodô, olha aqui o tanto de brilho, gente. Olha isso, Karen. Ficou perfeito. Essa joia. A sério. Deixa eu mostrar a sua. Deixa eu mostrar a sua. Olha isso, gente. E eu tava com muito medo. Porque tipo assim, eu sinto muita dor, entendeu? É verdade. Então eu tava ficando tipo, já desesperada. Mas quando ela furou a minha orelha, meu, eu não senti nada. Eu fiquei tipo, como assim? Já furou? É. Eu fiquei tipo, já furou, já furou. Não dá pra sentir nada. É muito rápido. É um negocinho. Muito rápido. Quando eu ver, eu tava furada. Não, mas ficou lindo. De verdade, tô muito feliz. Perfeito. Gente, de verdade. Eu tô apaixonada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa orelha. Então, eu quero fazer isso. Eu quero fazer mais frutos. Tipo, vocês tem que ver. Tipo, vocês tem que vir fazer um pra ver que não dói nada. Exatamente. Só fazendo pra acreditar, né? Só fazendo pra acreditar, exatamente. Nossa, não dói nada. Nada, nada, nada. Mas enfim, gente. É isso. Eu amei. Eu amei demais. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe muito like. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos ainda. Mas é isso. Valeu. Falou. Tchau.